De rosa a peito na roda Dei bailando que a rosa se desfolhou Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Oh roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Oh roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Amém